Salve, galera! Tudo bom com vocês? Bom dia! Hoje é dia 4 de outubro. Antes de mais nada, não se esqueça de apertar esse botãozinho do like, vai aqui embaixo, tá? Deixe likezinho, compartilhe essa análise com mais amigos e não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aperta nesse sininho aí, ó, senão você não vai ser notificado quando tiver novos conteúdos aqui, vídeos no canal, tá bom? Muitas pessoas reclamando que não estão recebendo notificações do YouTube, então aperta esse sininho aí e também vai lá no Telegram, tem o meu canal de alertas pra você receber as notificações, porque quando tem algum atraso, alguma coisa assim, eu aviso lá. Se eu não avisar, é porque tem live no canal às 10 horas da manhã, tá? Todos os dias fazer live com vocês aí. E se você quiser ter um contato mais próximo comigo, eu vou estar compartilhando também algumas operações lá dentro do grupo VIP, tá? Então deixe participar também do grupo VIP, é 100% gratuito, adeforte.com barra VIP, vou estar compartilhando coisas interessantes lá, vai mudar um pouquinho o formato. E também se você quiser receber conteúdos e análises mais frequentes do Bitcoin em curto prazo, vou estar fazendo conteúdo pros membros também aqui agora, focando análises mais curtas aí, tá? Dependendo da movimentação do Bitcoin, tá? O Bitcoin se movendo ali, vou estar fazendo algumas análises mais curtas, de forma ao vivo mesmo no YouTube pra poder atualizar vocês nesse movimento. Mas o mercado no momento é que agora se encontra uma região chatinha, um pouco de lateralização ali, tá? Mas vamos lá, caras, vamos dar uma olhada aqui primeiro no Bitcoin. O Bitcoin tá aqui olhando o semanal, eu considero que o Bitcoin tá dentro dessa cunhazinha aqui agora, tá? O pessoal já falou que rompeu a cunha pra baixo, tá? Eu acho que não, por enquanto, a gente tá, né, pra mim aqui, a Bitcoin tá potencialmente fazendo isso aqui, tá, pessoal? Mais uma basezinha de preço por aqui, tá? Por enquanto estamos aqui safe, mas aquela coisa, temos liquidez na região aqui dos R$20.000, R$3.600 por aqui, vou estar de olho pra comprar, pode que a gente faça aqui um falso comprimento, se enrola um pouquinho, lateraliza um pouco mais e eu estou, minha expectativa é a nível Bitcoin fazendo mais um movimento aqui pra cima nessas regiões, tá? Estou ainda esperando isso, mas no curto prazo estou um pequeno short no Bitcoin, acumulando no spot aqui o que eu posso, né? Fiz um longzinho também, vocês viram? Fiz um long no Bitcoin na região dos R$26.000,00, é shortei ali na região dos R$27.900,00 e tô aqui fazendo operações pequenas nessas regiões aqui, que quem tá acompanhando o canal há mais tempo sabe exatamente o que eu tô fazendo aqui. Não consigo prever muito mais além, mas é uma expectativa aqui eu ver realmente o mercado ainda fazer mais uma subidinha aqui, pegar o máximo de liquidez possível antes de fazer essa correção, tá? Então acho que a gente faz algo assim pro Bitcoin, acho que o Bitcoin faz mais uma penada, liquida todo mundo, stopa todo mundo, aqui pode ser uma zona interessante pra avaliar de fazer vendas e shorts pro Bitcoin, tá? Não estou recomendando ninguém fazer shorts pro Bitcoin aqui nessas regiões, tá bom? Acho que não faz muito sentido na minha opinião. Lembrando que aqui a gente pegou nessas zonas aqui muita liquidez, muita gente perdeu dinheiro aqui. Vocês podem ver, pessoal, pela quantidade de até de visualizações aqui do canal do YouTube. Aqui a galera desanimou do mercado, o pessoal desanimou do mercado aqui totalmente, tá? Vi muita gente que saiu fora, sumiu, tá? Realmente foi tenso essa queda aqui do Bitcoin, eu sei disso. Mas esses momentos que a gente tem quedas, assim, que o pessoal desiste, não quer comprar, tá? Realmente, opa, agora o mercado vai desabar. Esse é o momento que você tem que estar mais atento pra comprar. Então, quando tem menos gente animada com o mercado, opa, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Esse é o momento que você tem que estar, de fato, comprando, pessoal. É assim que funciona, é assim que você ganha dinheiro no mercado. Quando tá todo mundo animado, querendo ganhar dinheiro, Bitcoin subindo de preço, esse é o momento que você tem que ficar com o pé atrás. Então, ao meu ver aí, Bitcoin segurando essa região dos 23.600, 24.000 dólares, pra fazer mais uma pernadinha aqui pra cima, é o que eu tô imaginando, tá? Essa cunha aqui pode ir. É só um desenho gráfico que não tem uma validade específica, tá, pessoal? Não tem uma certeza de nada nesse desenho gráfico. Eu tô só mostrando pra vocês o que eu tô de olho aqui agora, nesse momento, tá? Mas acho que não considero. Se você olhar o diário aqui também, a gente pode ver uma cunhazinha também, que eu tinha desenhado aqui, ó. Essa cunhazinha, o Bitcoin testou aqui agora, ó. Tem essa região suporte aqui embaixo também. Ela poderia vir aqui embaixo, né? Se você fizer um desenho aqui, pode ver também, ó. Essa possível bandeira aqui do Bitcoin, né? Só mostrar pra vocês aqui agora. Essa bandeirinha que o Bitcoin fez aqui, ó. Dessa região, até aí fundinho. O último toque que ele fez aqui agora, olha só. O último toquezinho nessa região. Ele poderia buscar o fundo aqui dessa zona, que seria a região dos 22.600 dólares, né? Mais ou menos, né? Então, é possível, tá bom? Eu estou de olho pra comprar Bitcoin com stop abaixo dos 22.800, por enquanto, devido ao CPR mensal. Mostrei pra vocês na última análise. E as linhas, os pivôs aqui do CPR mensal estão aqui agora, ó. O último suporte aqui do Bitcoin do mês é a região dos 22.800 dólares. Se vocês olharem a história do Bitcoin, pessoal, olha a história do Bitcoin, vocês vão ver que o Bitcoin não perde. É muito difícil ele perder a região dos 22.000, do S3, tá? Ele pode bliscar um pouquinho abaixo, isso é o perigo todo, né? Obviamente. Existe esse risco. Olha só, nessa queda, olha o que ele fez aqui, o Bitcoin. Olha aqui nessa queda, dá uma olhadinha. Ele bateu aqui nos pivôs centrais aqui, rejeitou e veio aqui, ó. Direto no S3, segurou aqui, tá? Ele fez uma sombrinha um pouquinho abaixo, mas segurou acima do S3. Então, raramente ele perde, tá? Segurou aqui também, fez suportezinho também, olha só. Então, ele raramente perde essa zona. Se você olhar a história toda do Bitcoin, você vai ver que ele não perde o S3 do CPR mensal. Então, bota esses níveis aí, que são níveis de suporte e resistência, pro Bitcoin, tá? Dá uma olhadinha aí, que você vai ver que ele segura muito bem. Aqui, olha só que ele segura bem aqui, o S3, ó. S3 também, do CPR. Segura muito bem. Então, não estou vendo o Bitcoin perder a região dos 22.800 esse mês de outubro, pessoal. O Bitcoin, voltando pra essa casa dos 24, na minha opinião, já é uma boa relação de risco etônomo. Vai fazer compras pro Bitcoin, tá bom? Então, dá uma olhadinha no CPR, você vai ver que é realmente impressionante o indicador, tá? Você vai ver como funciona. E quando o Bitcoin consegue se manter acima dos pivôs centrais aqui, esse pivôs centrais aqui tem que se tornar um suporte pro Bitcoin, tá? Começar a perder isso aqui, pessoal, começar a perder os 26 mil dólares, que, aliás, é onde tem liquidez do Bitcoin, a gente pode acabar indo aqui testar essa zona dos 25 mil dólares, 25 mil e 300, mas eu acho que a liquidez maior do Bitcoin vai estar aqui embaixo dessa zona aqui dos 25 mil dólares, tá? 24 mil e 600 por aqui vai ter muita liquidez, até essa zona aí dos 23 mil e 600, muita liquidez, tá? Então, eu estou de olho pra comprar com o stop abaixo dos 22 mil e 800, tá bom? Então, essa é a minha estratégia. Por enquanto, estou com esse short aqui armado pro Bitcoin, short de curto prazo, né? Eu mencionei pra vocês que estaria abrindo essa operação caso o Bitcoin perdesse os 27 mil e 800, foi o que eu fiz. Então, buscalei a ordem de venda no Bitcoin, né? Não pegou todas as ordens, mas pegou boa parte dessas ordens ali. Tá? Estou aqui agora, por enquanto, num shortzinho Bitcoin com o stop acima dos 28 mil e 600, tá bom? Se romper os 28 mil e 600, eu estou fora aí, tá? Não vou shortar o Bitcoin e aconselho você também a ficar de fora, tá bom? Então, com essa parcial feita, eu estou tranquilo e estou tentando reescalar mais vendas do Bitcoin nessa zona dos 27 mil e 900, 27 mil e 800, tá? Se ele voltar ali, eu estarei tentando fazer mais uma... aumentar a minha mão, porque eu já fiz uma parcial e eu quero tentar reescalar essas vendas ali naquela região, tá? E acho que se eu pegar stop, eu vou perder muito pouco, tá bom? Então, essa é a minha estratégia por enquanto. A liquidez do Bitcoin continua aqui no curto prazo. Vou dar uma olhadinha nisso aqui, vou mostrar para vocês rapidamente. Bitcoin, é só a liquidez maior que está aqui nessas regiões, 26 mil e 900, até essa zona aqui dos 26 mil dólares. Tudo isso aqui é liquidez para o Bitcoin no curto prazo, tá bom? Aqui também nós temos zonas de Open Intras, para o Bitcoin testar. Essas zonas que ele poderia testar, que eu já mostrei para vocês. Isso aqui é olhando sete dias, tá? Mas eu estou de olho aqui potencialmente fazer compras para o Bitcoin. E essas zonas amarelinhas que você tem que botar compras, pessoal. Bota em compras. Ó, a zona amarelinha. Quem faz DCA aí, cara, pega um DCA e bota uma ordem de compra aqui, tá? Você faz um DCA, eu sei que DCA você faz o dia do mês, mas tem um DCA que eu faço um DCA mais inteligente, digamos assim. E o que é esse DCA inteligente? Eu vou botar a ordem de compras onde tem liquidez. Tem liquidez abaixo, eu vou botar a ordem de compra, entendeu? Bota, já deixa a ordem de compra engatada lá. Se pegar, vou ter feito uma boa compra, entendeu? É basicamente isso. Se você está muito exposto ao Bitcoin, se tem zonas amarelinhas acima que eu mostro aqui no meu vídeo, você pode realizar uma venda, vender um pouco para poder, né, você reduzir a sua exposição com o Bitcoin. É assim que eu faço também no spot para poder, só no spot fazendo essas operações, pessoal, tá? Sem me estressar muito com o stop, com o ponto de alavancagem. Só para isso eu vou aumentando o meu portfólio aqui. Só fazendo isso no spot. Se você fizer isso no spot aqui, acompanhando aqui as análises do canal, você vai estar acumulando mais Bitcoin no longo prazo, tá? Se tiver mais experiência, quiser fazer em futuros, você vai, obviamente, usando a alavancagem da forma correta, você pode, então, rentabilizar ainda mais, tá? Então, assim, eu mostro para vocês essas coisas porque eu acho importante aqui o que eu faço com o meu dinheiro e compartilho com vocês aqui as minhas análises no dia a dia. Então, 23.600, temos aqui essa liquidez, tá? Vamos ver se o Bitcoin pega. Obviamente, tem que segurar na região dos 22.800, tá, pessoal? Começou a perder os 22.800 ali para mim. 23.000 dólares é perigoso. 22.800 ali vai ser meus top realmente para essas compras aqui que eu vou estar fazendo. Abaixo ali dos 25.000 dólares até a região dos 23.600, tá bom? Vou estar arriscando essas compras no Bitcoin. No spot e no futuro, como eu mencionei para vocês, eu preciso ver os indicadores. Eu preciso ver os indicadores como vão se comportar no rompimento do Bitcoin, tá? Que eu acho que é bem mais provável de acontecer a gente acabar testando esses últimos fundos ali, tá? Se eu conheço bem o mercado, a gente vai acabar testando aqui esses fundos aqui abaixo, tá bom? Mas, como eu não sei, como eu não tenho garantia nenhuma, né? Eu não sou aqui num banco de guru do mercado que vai dizer o que vai acontecer com o mercado. Não é o meu papel aqui, vocês sabem disso. Eu estou com os top aqui na região dos 23.000, 28.600, tá? Pegou o meu stop, caio fora e vou provavelmente estar comprando Bitcoin aqui nessas regiões, porque, cara, se ele começar a engatar aqui com muito open intras, tá? Subindo essas regiões aqui nesses últimos fundos, não tenho que segurar o Bitcoin, tá? Não tentem shortar o Bitcoin acima dos 28.700, caras. Não tentem fazer isso. E é shortar o Bitcoin, se ele bater acima dos 28.700, na minha opinião, tá? É tentar shortar lá na região dos 32, dos 34, por aí, tá? Não vou tentar brincar antes disso. Então, em relação à liquidez do Bitcoin, eu mostrei para vocês ontem, não mudou muita coisa de ontem para hoje, tá? Acho que vocês podem olhar também, inclusive na CoinLazer, que está bem parecido também que eu vi olhando aqui de um mês ou de sete dias. Essa indicadora, lembrando aqui que ele é 100% gratuito, você pode utilizar para a forma de você utilizar se você não tem o Highblock. Então, em relação ao Bitcoin, aqui agora é o seguinte, ó. Temos zonas aqui de open intras. Muita resistência vai ter aqui, resistência ao Bitcoin, 27.900, tá? Todas essas zonas que vai ser resistência, ó. Já está formando um pouquinho aqui também, essa zona aqui dos 27.600, por aqui já está complicado. Mas aqui, ó, 27.897, por aqui dos 27.900, tem muita resistência. E depois lá na região dos 28.700, tá? Então, começar a romper aqui, eu acho que o Bitcoin pode ir muito além, tá? Romper esse último topo. Por enquanto, eu acredito que o Bitcoin vai testar essas zonas aqui, ó, dos 26.900 até a região dos 26.600, por aqui, tá? E por que não voltar aqui na zona dos 25.600 dólares, tá? Mas eu acho que como a liquidez está aqui embaixo, vai começar a cair, né, pessoal? Acredito que ele vai fazer aqui ondinhas aqui e indo lá para baixo até buscar essa liquidez próxima ali dos 24.000 dólares ali, tá? Mas eu estou bullying com o Bitcoin, o Bitcoin, deixar claro para vocês, tá? Eu estou bullish no médio prazo, por enquanto, tá? No médio prazo, eu diria assim, próximos 3, 4 meses, estou indo a bullish com o Bitcoin. Só mudarei de opinião se ele de fato perder a região dos 22.800, 23.000 dólares, tá? Daí realmente, daí, não tem o que fazer. Eu vou estar estopado, eu vou vender ali, vou guardar para ver o que vai acontecer, porque daí as coisas vão mudar um pouquinho, tá bom? O que mais tem para vocês aqui, cara? Se tem coisas importantes, fica até o final do vídeo, tem algumas coisas importantes em relação a esse P500 mercado, eu quero comentar para vocês, tá? Não sai do vídeo, fica aí, que eu acho que vai ser fundamental. Já aproveita aí também no vídeo, já deixa um likezinho de vocês, se você não deixou o likezinho ainda, deixa o likezinho de vocês, que eu acho que é bastante importante, tá bom? Para poder apoiar aqui o canal, tá? Não esqueçam disso. Vamos olhar aqui, então, o Ethereum rapidamente, pessoal. Acho que o Ethereum ficou bem bearish, né? Comentei que estava bem feio o Ethereum mesmo, a situação do Ethereum ali, ele acabou deixando o volume muito forte em cima, tá? Mas o Ethereum pode dar uma certa oportunidade em curto prazo, estou de olho aqui no Ethereum barra VTC, né? Comentei para vocês ontem sobre isso. Mas o Ethereum aqui foi realmente um lindo short aqui, pessoal, tá? Realmente despencou aqui o Ethereum, muita queda agora aqui no Open Interest. O Ethereum está realmente aqui em uma situação um pouquinho, ainda um pouquinho complicada. Deixa eu ver o Open Interest aqui do Ethereum rapidamente, liquidez do Ethereum para a gente poder fechar aqui. E vou olhar passar esse P500 e ver outras coisas mais importantes com vocês aqui no vídeo, tá? Olha só, ele é bem próximo das zonas do Open Interest e que ele segura, pessoal. É só como ele segura aqui nas regiões aqui, tá? Então aqui realmente é uma zona que o Ethereum vai ter provavelmente a probabilidade de fazer um pullbackzinho, na minha opinião, tá? Mas aqui são zonas de suporte dos R$1.600 aqui, tá? E também a zona dos R$1.580 aqui. Mas como tem a liquidez lá embaixo que eu mostrei para vocês, eu acho que o Ethereum volta também a buscar essa liquidez. Eu vejo o Ethereum fazendo aqui provavelmente mais um pullbackzinho para continuar essa pequena tendência de baixo buscar essas zonas aqui lá embaixo, tá? Beleza? Então esse aqui é o Ethereum Bitcoin no curto prazo, tá bom? Mas se der a oportunidade de compra ali nas regiões que eu mostrei liquidez, vamos olhar a liquidez também do Ethereum para a gente poder fechar, porque o Ethereum pode performar no curtíssimo prazo melhor que o Bitcoin. Então temos liquidez aqui nas regiões, ó, dos R$1.476. Nos últimos fundos aqui temos liquidez para o Ethereum. Depois está formando liquidez aqui em cima, tá? Olhando os três meses, beleza? Nos sete dias, vou dar uma olhadinha aqui no Ethereum, sete dias. Ó, a curtíssimo prazo temos mais liquidez aqui abaixo. Então o Ethereum pode segurar nas regiões de open interest e liquidez também que agora poderia segurar. Se você quiser arriscar um long aqui ou fechar a sua operação de short, né? O que eu estou fazendo aqui agora? Botando horas de take aqui no Ethereum, né? Já pegou algumas... Já pegou boas parciais, mas botei horas de take aqui nessa região que tem open interest. Acho que pode ser interessante para você reescalar essas ordens mais acima, tá bom? Eu acho que o Ethereum vai fazer mais uma quedinha aqui ainda, fazer pullback e continuar a queda até a região lá de liquidez que eu mostrei para vocês de médio prazo. O ponto todo é o seguinte em relação a ASP500 aqui eu vou comentar para vocês, tá bom? Ó, ASP500, cara, nesse momento aqui está fazendo, inclusive, uma divergenciazinha bullish aqui no 4 horas, tá? Estou acompanhando isso. Buscando uma região aqui agora, nesse momento, buscando fundo aqui, tá? Inclusive, tem mais uma linha de tendência aqui do lado de baixo, enfim, que eu estou acompanhando há bastante tempo, tá? ASP500. E aqui nessa região está fazendo uma divergência bullish no RSI também, tá? 4 horas, tá? A gente fez uma aqui que não deu certo, uma pequena divergência aqui, ó. Inclusive, o indicador já mostra automaticamente. Mas tem outra aqui também nessa região, ó. Fundos mais baixos com o RSI fazendo fundos mais altos, tá? Então, eu estou esperando o pullback agora da ASP500. Esse é o ponto todo com o Bitcoin, acho que ele pode voltar para essa casa dos 27.900 por ali pelo menos, tá? Devido a esse possível pullback da ASP500 aqui agora. A questão toda com a ASP500 é a seguinte, ó. Vamos ter que ver se ela vai conseguir romper esses últimos fundos aqui, né? Esses últimos fundos aqui e continuar esse movimento, tá? Ou se ela vai ter dificuldade de fato em fazer esse pivô de baixo aqui, ó. Porque esse pivô de baixo aqui para a ASP500 vai ser péssimo, tá, pessoal? Se isso aqui acontecer, eu acho que vai ser problemático para o Bitcoin, tá bom? Então, é bom ficar de olho aqui agora nesse momento. Então, se a ASP500 fizer esse pullbackzinho aqui, ó, e não conseguir ter força para romper a ASP500 e fizer um pivô de baixo aqui, ó, esse pivôzinho de baixo eu não quero ver. Realmente vai ser dramático para a ASP500, tá bom? Fiquem de olho nesse próximo movimento aqui agora. Estou esperando o pullback nesse momento e acompanhem como esse pullback vai ser. Se fizer esse pivô de baixo, eu acho que a ASP500 vai ficar dramático aqui. A gente pode ter problemas, tá bom? Mas eu estou esperando aí para o resto do ano aí, outubro e novembro. Até o mercado não tão ruim, tá? Espero que... Inclusive tem, se não me engano, para o novembro, muita empresa faz e começa a fazer buyback também, tá? Vou comentar para vocês mais adiante sobre isso. Então, eu acho que o mercado vai acabar, sim, dando mais uma espichadinha aí, pelo menos manter. Temos as buybacks, eu acho que as empresas, gestores de empresas têm que mostrar que estão comprando estoques aí, ações, desculpa, de empresas, né? Mostrar resultado. Então, eu acho que isso pode fazer que a ASP500 não performe tão mal aí no final do ano, tá? Ou seja, outubro, novembro, dezembro. Lembrando que é Natal, geralmente no final do ano, a gente tem pump da ASP500, tem mercado subindo. Então, eu acho que não vai ser aí no final do ano. Estou prevendo que a gente vai ter um ano um pouco mais tranquilo aí, tá? É o que eu estou imaginando por enquanto, tá? Mas vai depender desse pullback aqui agora, estou de olho nisso aqui agora. Se fizer esse pivote baixa, daí eu posso mudar de opinião, tá? Lembrando que a gente está aqui agora, o sentimento do mercado, ASP500, está em extremo medo nesse momento, tá? Então, isso é a oportunidade, na minha opinião, aqui no mercado como um todo. Então, esse é o momento que você tem que ficar um pouco mais bullish. O mercado está em medo. O mercado cripto está em neutro aqui, né? Então, essa é a questão toda. O mercado cripto está neutro, mas ASP500 está bearish aqui, né? Essa é a questão toda. A oportunidade de curto prazo, tá? Lembrando que a gente tem, então, os buybacks, tem final de ano, gestores mostrando resultado, tá? Então, esse é o ponto todo. Mas, ao meu ver, pessoal, tá? Ao meu ver, não escondo de vocês, falo para vocês bastante tempo isso, que a gente está aí fazendo um rally de bear market, né? Eu acho que a gente vai ter aí realmente uma situação dramática para o ano que vem, tá? Eu acho que vai ser muito curioso o próximo ano, porque a gente tem, no ano que vem, as eleições americanas, né? De presidente. Então, eu quero ver como vai ser, porque, geralmente, eleições, o comandante está ali, né? O Biden, no caso, o governo está ali, evita ter colapso, né? Mercado, enfim. Então, vai ser um ano um pouco, talvez até chato, né? Para o mercado. Não sei o que eles vão fazer lá, tá? Mas, realmente, quando tem ano de eleição aí, eles tentam botar o máximo da sujeira embaixo do tapete para poder concorrer à eleição, tá? O governo está o máximo possível, junto, talvez, até com o Banco Central, que eu acho que não é nada independente do Banco Central, né? Vamos combinar. Tem nada de independência naquele Banco Central americano. Eu acho que tem ali uma, vai ter uma certa, uma certa, um certo jogo ali de poder, inclusive, para poder manter o mercado, estável. Porque ter uma recessão, né? No ano de eleição americana para presidente, o governo que está lá no poder é muito complicado, tá? Então, eu não sei. Eu estou curioso para ver isso aí. Estou estudando mais. Vou trazer para vocês aí informações em relação a isso. Mas, lembrando, no final do ano, a gente tem os buybacks, tem os gestores mostrando os resultados dos seus fundos, né? Mostrando os resultados. Acho que isso vai ter... Não vejo um final de ano catastrófico para o mercado, a não ser que a gente comece a fazer realmente mais um pivô de baixa, esses P500 ali. Estou acompanhando isso, atualizo vocês. E temos eleições americanas para o próximo ano, tá bom? Esse é o fator importante. E tudo mais é isso. Dá uma olhadinha nos conteúdos aqui do canal, nos vídeos que eu fiz aqui no passado, que são resumidos. Vídeos de 15 minutos, pessoal. Não esqueça de olhar esses videozinhos aí, tá? E amanhã eu volto, então, às 10 horas da manhã. Tentarei ser mais pontual aí para fazer as análises junto com vocês. Traga essas dúvidas. Eu vou tentar, se der tempo, também olhar algumas as artesões com vocês. Mas participe do grupo VIP também, ali no grupo Discord, que eu vou estar colocando algumas operações interessantes. Acho que vai ajudar você a rentabilizar um pouquinho mais aí, né? Entender o que eu estou fazendo durante aqui o Bear Market, tá bom? Então, no mais, a gente se vê. Um abraço. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho